...para entregar ao Senhor a sua oferta, não por força, nem por violência, mas segundo o meu Espírito de Deus te tocar. Como eu sempre digo, se for fazer falta pra você, pode usar na sua casa. Agora, se você quiser plantar para Deus, então entregue neste lugar. Todos vocês, quantos de vocês quiserem, a gente vai ofertar a Deus a nossa última canção. Enquanto isso, eu sempre gosto aqui que as famílias venham ofertar em família. Vem o marido com a mulher, vem o namorado com a namorada, assim como se fazia na velha aliança. As pessoas iam juntas diante do sacerdote e entregavam a sua oferta a Deus. Como você pode vir, as opostas estão ali na lateral, os oportórios estão na lateral. E você fique à vontade pra dar um nome à sua oferta. Nunca mais, escute, nunca mais dê dinheiro na igreja. Dê uma oferta ao Senhor, dê um nome à sua oferta. Pai, o que eu estou plantando hoje é, pá, oferta tem que ter nome, semente tem que ter nome. Você não pode plantar, sei lá, cheque de barco, imaginando que vai nascer uma nação, uma nação, uma maçã. Você não pode plantar uma coisa pensando que vai nascer outra, então passe a dar um nome à sua oferta. Se você jogar dinheiro pra cima, Deus não pega, Deus não usa o nosso dinheiro. E Deus olha pra, literalmente, a sinceridade do nosso coração, pra o quanto você é desprendido com as coisas deste mundo. E repite, se for fazer falta pra você, pode usar na sua casa. Mas se você quiser agradecer a Deus por tudo isso, então vem à frente. Jogue aí do seu lado aí, vem orando, vem buscando a Deus. O que você quiser agradecer a Deus. Correndo os céus com o meu Deus Pois te darei a minha canção Dois palavras te darei E sustentamos em mim o amor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos seus caminhos Oh, 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 oh Eu não vou me caminhar Se é de cada montanha Eu não procuro coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Prenético acredito É tudo que a minha alma acontece É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena É tudo que eu preciso Cumprir recursos Nos caminhos Mas te darei a minha canção Dois palavras te darão Dois palavras te darei Dois palavras te darão 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 Vai valer a pena A CIDADE NO BRASIL 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 ESPECIALMENTE VOCÊS DA DANÇA Eu ligo que vocês profetizassem Dança sobre este povo Vocês são corajosas para isso Vocês fizeram teatro Ainda mais Como que vocês profetizassem Isso sobre o povo Para que a Igreja de Jesus Deste lugar E de qualquer um dos outros lugares Deixe de ser adormecida E se importe de verdade Em entregar a Deus Seus valentos Seus dons Suas artes Porque isso também é um ministério Ministério da arte Ministério da adoração Por meio das expressões artísticas Pai nós te agradecemos Por tudo isso de verdade O senhor sabe que até aqui Nós continuamos de pé Não era pra ser assim O senhor sabe Quantos desejaram Nos desfechar Desejaram nos mal tratar Quantos mal disseram Quantos desprezaram Nos rejeitaram Mas aquele que mais importa Não nos abandonou O Senhor mesmo Nosso Adonai Yeshua Hamashia Aquele que vive em reina Para todos sempre Pai nós te somos gratos Porque até aqui O senhor nos ajudou Pai muito obrigado Por estes 12 anos Eu quero multiplicar isso Para 24 Para 36 Para 72 E para milhares e milhares Gerações adiante Que o povo de Deus Seja unido E ganhe em marcha Por toda a terra Pai eu quero agora Profetizar contra a divisão Das igrejas Pai eu quero profetizar Que caia por terra Máscaras pastorais Pai eu quero profetizar Que caia por terra Máscaras das igrejas Pai que se unam O povo de Deus Que se veja O povo lavado E remido No sangue de Jesus O único povo O povo da cruz O povo que marcha Como aos céus Pai é isso Que nós te agradecemos Para todo o dezembro Que o Senhor te alençoe de Deus Que Ele faça A gente agradecer O povo dEle sobre você Que Ele tenha misericórdia De você E sobre ti Ele olhe E te derrame Shalom Shalom Você pode aí Abençoar os outros Proclamar Bem dizer Profetizar Eu te desafio Para a benfeitoria Do reino de Deus Amém 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 Obrigado para o pastor, para aparecer os pastores aqui da casa. Todo o pessoal que dançou. Depois vocês mandam uma bolinha daquela para mim, para fazer o maduquinho aqui no culto também. Vamos lá, recebe aí. Vamos mandar aquele trem. Grato demais a todo mundo. Deixa aquela coisinha também para eu pendurar aqui, que é uma ficha bonita piscando assim. Obrigado demais para todo o pessoal da festa que participou. Pessoas que são de outras placas. Que Deus te abençoe demais. Nós somos de verdade o corpo de Cristo. Contem conosco, se puderem, se precisarem, se der certo. Estamos aí à disposição de cada um de vocês. Não vai embora correndo, porque parte do culto é a comunhão dos irmãos no final. Então você pode conversar, bater papo. Tem solteiros aí? Entregou. Ele vai ter mão solteira, ele vai ter mão salvação. Que Deus te abençoe. Que a gente faça próspero e feliz. Não vou denunciar ninguém. Obrigado demais. Que Deus te abençoe. Não perca o aniversário do ano que vem. Não perca o aniversário do ano que vem. Udo! É, eu tô usado!